e galera beleza machina empresa que trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bnj trave para mais um descendo a ladeira milhão então já deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho hashtag sem cá galera mostrar os casos para vocês aí agora temos umas m3 é outro a iorca esportivo mas que se não me engano assim que fala não espero e temos uma moto também com sidecar né a ducati fcr se eu não me engano 900 e se precisar galera pega mais algum carro ajeitadinha é padrão vambora lá solera solera e tá nós vamo ver vamo ver calma calma eita vai dar ruim agora poxa não a primeira vez que ela caiu ali foi mais ruim depois caiu suave ó primeira aça ó foi longe já foi longe já tá debaixo d'água ó o manza em m3 nossa os carros eita calma 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 não é galera vamo restaurar né porque eu tenho mais uma chance para saber como que vai nessa lenda sobre quem tem vão ver se ele vai das vezes vai certinho calma mas em calma buying aluna pica a fã de boa esse carro ó ó como uma máquina calma é galera até botar de lado aqui vocês que decidem no chat aí no chat nossa no os comentários aí galera é a primeira vez a segunda ele foi todo atravessado vamos ver se aqui isso aqui tem tudo é possível esse aqui tem mais potência que o manzinho esse aqui passar eu não vou entender o que que aconteceu com o manzinho a não é possível esse aqui tem uma hipotência que posso olha e olha tá debaixo d'água já ó meu mano aí ele não passou o que vai o diferencial aqui né travar quer dizer a outra picape não mas é o jipe a alma foi isso aqui descontrolado esse aqui é e agora galera passou né tem que passar reto vale capotar assim no finalzinho hein olha para mim passou né mesmo passou capotando no final ali mas chegou aqui nós vamos para o próximo espero e esse aqui tem potência vocês vêm galera os outros passou e o que o manzinho e ser humano m3 humanos m8 eu vou pegar depois do da moto ali para ver ó foi também vamos ver a moto galera a câmera da moto é assim infelizmente ela toda eu consigo até dar um pouquinho de zoom mais do que isso não dá ó e ela puxa para o lado esquerdo então ela vai capotar provavelmente vai capotar já capotou sem rampar ali é a não peraí galera peraí peraí só um minutinho peraí que eu esqueci a moto ela tem problema de transmissão a moto ela é só moto sozinha tá com isso então peraí que eu trouxe ela já no subindo a rampa muito rápido né peraí e agora vamos dar para sair até de terceira já oi é galera vou vou de nada na primeirinha assim para ver se ela vai pelo menos que essa moto vocês me pediram bastante e tá aí ó e é difícil segurar essa moto que ela puxa e olha ela é muito complicada ela fica puxando e qualquer coisinha ó ó apontou já aí dá uma resinha peraí a mãe moto eu vou pegar uma até o mãozinha aqui galera que até esqueci não sei se eu não é fácil ó ó a moto é só ducati f f r e f r c 900 essa é a moto vou pegar aqui o manzinho deixa eu escrever aqui ó manzinho 8 vamos pegar o manzinho 8 vamos ver se ele vai passar aqui o m3 vamos ver eu acho que a moto vai de primeirinha só galera se ela vai de primeirinha o homem oi 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 fazer o seguinte galera tenta ir no ponto morto cabo da neto quer dizer tá moto tomou essa colher de chapa moto chegar no final hiding holost e se ela não caputar né aí cêseu é difícil a moto mesmo é muito complicado e olha olha o jeito que ela vai ainda ou senhora vaiizar aliás, que tá até travando mas não tá, é por causa da moto mesmo ó, ela quebrou a roda ó, galera, desse jeito a moto eu só vou restaurar ela aqui num lugar aqui embaixo pra não ficar os pedaços dela lá em cima atrapalhando ó, vê aqui o Manza M8 então galera, deixa o seu like, se inscreva, compartilha ative o sininho, hashtag 100k muito obrigado galera pelos 96k de inscritos a agonia já tá como já pra chegar nos 100 é isso aí galera, vou ficando por aqui, beleza por aqui não, calma calma, tem o Manza M8 calma, calma não finalizando o vídeo não, vambora Manza M8 M3, deu ruim vamos ver o M8 vamos mais uma nossa, a moto bugou a câmera né, ele tava eita eita é galera, o Manza M8 mesma coisa do M3 então é isso aí galera eu vou ficando por aqui dê seu like, se inscreva, compartilha ative o sininho, beleza valeu, falou, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí